A Esquadra da PNTL de Dom Aleixo deteve um homem por levar consigo armas brancas. A Esquadra da PNTL de Dom Aleixo deteve na noite desta terça-feira um homem por levar consigo uma katana quando estava a consumir alcool junto dos colegas em Manleuana. O comando da PNTL de Dom Aleixo está a averiguar o ato antes de apresentar ao Ministério Público. Recorde-se que a Lei nº 5.2017 proíbe os cidadãos de utilizar armas brancas para o ato de tirar a vida de alguém. Por outro lado, a PNTL de Dom Aleixo resistiu entre Zaneiro e Zuíno mais de 300 casos de violência doméstica, agressão física, entre outros. As autoridades policiais apelam à população que coopere com as autoridades locais para a prevenção de crime. Entretanto, os casos foram submetidos ao Ministério Público para serem processados. Napoleão Xavier, na reportagem. E aí, até o respeito do riso até a informação atualiza no factuais no factuais que talua inscreva. Não há ninguém botão notificação ou de fó comentário no faietoutan para medias selo.